Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Heber, diretor licenciado da unidade do E-Open de Taubaté. Passando aqui pra convidar você pra assistir na íntegra uma visita técnica que nós faremos hoje no clube de tiro Taubaté, Texas. Se eu fosse você, não perdia nada, porque vai ser top demais. Vem! Conhece o Rio de Janeiro! Aqui o lugar é vazio! Vai, 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 vai! Para mim e para toda a minha equipe, meu sócio, é uma honra receber os aqui. Meu nome é Gustavo Henrique, eu sou instrutor de tiro, nós temos uma área de 155 mil metros, o clube é muito grande, pois a gente apresenta a pista de tiro para todo mundo lá em cima e para todo mundo lá. Esse armamento para o clube, ele tem treinamentos táticos, a gente faz alguns circuitos com tempo, acerto, serve para tiro de precisão e também como tiro esportivo no alvo. E vai ter contato com isso aqui, pode vocês escolherem as forças especiais, que são as partes mais ostensivas. Isso aqui é uma arma de backup, esse tipo de serviço, de trabalho, o cara tem que ocultar essa arma, porque se porventura você perder algum tipo de confronto, você tem uma segunda opção. Esse é um revólver 8.5S, TAUS, calibre 38. Vocês estão vendo que tem alguns números neles? Sim, senhor. Esses números aqui, eles servem como pontuação, seja esportivamente ou seja em uma avaliação. A arma sempre apontada para frente, não quero ninguém fazendo graça com a arma para apontar para ninguém, porque isso é uma coisa muito séria e vocês são pessoas que eu já consigo entender pela área que escolheram, que são pessoas sérias. Para vocês que estão aqui, vou passar rapidamente como que funciona. Se a pessoa está atirando, é dela para trás. Ali é a linha de fogo. Não aqui, porque a gente não vai permitir que aconteça. Atrás da linha de fogo, todos de óculos e abafador o tempo todo, só acesso ao armamento com autorização do instrutor, com responsabilidade, nunca apontar a arma para ninguém, só para a posição segura. E aí a gente vai ter hoje um dia bem bacana, tá? Olha aí, ó, na hora de fazer a... Malcaratismo, é que não. O dedo não é na vida, tá? Vou fazer a foto. É assim, que aí o Gabriel vai chamar vocês aí. Senhor! O Gabriel vai chamar vocês aí. 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 Olha, o Gabriel vai chamar vocês aí. Olha, o Gabriel vai chamar vocês aí. Muito bom! Olha, super feito, hein? Quase acertou no preto. Muito bom! Que bom! Tirou o mesmo garoto! Jesus! Muitos que já estão na carreira, não tiveram essa oportunidade, conhecer um armamento, dar um tiro. E nós agradecemos. Um por dois, e dois por um, e Deus, e OPEIRA, e OPEIRA, e OPEIRA, Brasil!